Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração de redes. Hoje nós vamos falar sobre cota de disco, dentro do tema de servidor de FTP, hospedagem de sites, serviços para internet. A cota de disco é um recurso importante a partir do momento que você utiliza um servidor para ofertar serviços de hospedagem para outros usuários. Então, cota de disco serve para você controlar o uso do espaço de armazenamento no seu servidor para determinados tipos de usuários ou grupos também. Nós vamos utilizar o pacote do repositório do Debian, o cota. Esse pacote fornece um conjunto de utilitários para manipular limite de uso do sistema de arquivo. Ele pode configurar limite fixo, limite rígido ou um limite flexível também por um período de tempo ajustável, de carência. Tanto em blocos como em e-nodes. Um e-node, cada arquivo registrado no sistema de arquivos, ele tem um ID. Esse ID a gente chama de e-node. Então, você também pode limitar, tanto pelo uso do espaço em disco, do tamanho dos arquivos, ou pela quantidade dos arquivos que esse usuário possui. Esse período de carência, você pode também ajustar. Por padrão, é sete dias, mas você pode alterar as configurações para que ele funcione o tempo que você definir. Ele permite também que usuários possam verificar o estado da cota, permite integração com a LIDAP e vários outros sistemas de arquivos. Super interessante e facinho de instalar. Então, instalação bem simples, uma vez que o seu gerenciador de pacotes do Debian tiver configurado, instalado o APT, ou é só instalar o pacote, APT install cota. Depois de instalado, nós temos que fazer uma alteração dentro do FSTAB. O FSTAB é o arquivo do sistema que lista todos os pontos de montagem do nosso servidor. Então, aqui nessa linha, nós temos aqui o ponto de montagem do barra. Então, o disco aqui está identificado, está montado no barra. O sistema de arquivo é o EXT4. Por padrão, a configuração padrão do ponto de montagem aqui vem só com essa entrada aqui, errors igual remonte-ro. Ou seja, se tiver algum erro na montagem do sistema de arquivos, se tiver algum problema na hora de montar o sistema de arquivos, ele vai montar como somente leitura, read only, para que você possa, pelo menos, acessar os arquivos, fazer algum backup, alguma coisa emergencial. O que nós vamos adicionar dentro do FSTAB? Duas opções, USR cota e GRP cota, cota de usuário e cota de disco. Essas duas entradas têm que ser adicionadas no FSTAB. A gente pode aqui, depois, forçar o remonte do sistema de arquivo, ou a gente pode reiniciar o servidor também, que é mais fácil, vai funcionar. Depois disso, depois ter reiniciado ou remontado o sistema de arquivo, a gente vai verificar se ele está funcionando. Nós vamos chamar o monte aqui, que vai mostrar todos os pontos de montagem do sistema. E ele está dizendo para a gente aqui que o DEV SDA1, que só tem um HD nesse servidor virtual, é do tipo ST4 e está com essas opções ativas. Aqui já está com a opção do cota, cota de usuário e o GR cota. Depois disso, nós temos que adicionar um arquivo de configuração do cota de disco, um arquivo de gerenciamento do cota na raiz. Então, aqui nós vamos chamar essa função o cota-check. Tem várias opções, quem estiver querendo se aprofundar um pouco mais no cota-check, tem aqui a manpage do cota-check, tem várias opções. Nós vamos chamar a opção menos U, menos G e menos M. Menos U de usuário, G de grupo e o M agora eu esqueci. Vamos colar aqui, menos M. Deixa eu colocar essa janelinha dentro aqui. Isso, menos M é... Ah tá, no remote, ou seja, ele não vai tentar remontar se tiver algum problema. E onde que nós vamos ativar essa checagem, esse serviço de cota? Nós vamos ativar no ponto de montagem em barra. Eu posso ter vários discos, vários pontos de montagem no meu sistema e posso ativar o cota em pontos de montagem específicos. Ele não vale para todo o sistema. Então, você tem que apontar para qual você quer que ele faça. Depois disso, nós temos que setar as cotas de disco para o usuário. Então, aqui o sete cota, esse comando também vem junto com o cota. O sete cota, nós vamos informar para o usuário, menos U webmaster, o nome do meu usuário, eu posso definir cota para grupos também. Mais informações, consulte a manpage do sete cota. Então, menos U webmaster, eu estou definindo cota para o usuário webmaster. Aqui para o usuário webmaster, estou definindo para ele dois limites. Esses limites aqui são o limite soft e o limite hard. Então, ele tem 1.048 megabytes de espaço de armazenamento no limite soft, no limite variável, digamos assim. A partir do momento que ele passa de 1.048 megabytes, ele tem um tempo de carência, que seria sete dias, por padrão do sistema, e o limite máximo, 1.100 megabytes. Então, se chegou a 1.100 megabytes, ele não consegue armazenar mais nada no sistema. Então, eu estou definindo aqui cota para uso de blocos, não para uso de nodes. Então, perceba que essas duas opções aqui, que estão 0 e 0, são as definições dos nodes que eu quero limitar. No caso, como eu não quero limitar por quantidade de arquivo, eu quero limitar por espaço de armazenamento, eu vou deixar 0 e 0, e tenho que informar qual é o ponto de montagem que essa cota está aplicada. O meu ponto de montagem é o barra, só tem um ponto de montagem aqui. Então, esse é o formato do comando sete cota. Eu posso aplicar também cota para grupos. Tem várias opções, consulte a manpage. E, por fim, eu tenho o happy cota. Esse aqui é um relatório do uso do disco, do uso das cotas de disco que foram aplicadas. Aqui eu estou chamando happy cota menos S, para ele dar uma saída aqui em uma, para ficar mais fácil de visualizar. E barra, qual é o ponto de montagem que eu quero ver o relatório de uso de disco. Então, com o happy cota, eu consigo ver o relatório de uso de disco. Tem várias opções também. Consulte a manpage para opções mais avançadas. Com o happy cota, eu sei quanto o usuário está utilizando ou não do disco. Vamos para a parte prática aqui do nosso exercício de cota de disco. Vamos acessar o servidor. Meu servidor é o javasoft cloud asia. Usuário. Muito bem. Agora, abre o terminal. E vamos atualizar o sistema. APT update. APT install cota. Cota. Pronto. Cota está instalado. Vamos editar o fstab. Nano etc. fstab. Vamos adicionar ao ponto de montagem aqui do barra as opções. Muito cuidado com esse arquivo. O srcota. E gr. Deixa eu colar aqui. GRP copa. GRP copa. GRP copa. Muito bem. Salva. Sim. Pronto. Vou reiniciar o servidor. Vamos aguardar o servidor subir. 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 Pronto, o servidor já está respondendo, vamos aqui, tela inicial de novo, root, senha do root, muito bem, reclamando de alguma coisinha aqui, ele vai estar reclamando do cota, o cota on, que a gente ainda não configurou o restante do serviço, deixei ele aqui, vamos lá, próximo passo, depois de configurar o FSTAB, vamos testar o ponto de montagem para ver se está tudo certinho, se eu digitar aqui monte, vai exibir todos os pontos de montagem que o sistema tem, então eu vou chamar o monte, pipe, grepe, cota, então aqui ele vai listar, o grepe é para listar dentro da saída, só o que tem cota na linha, então nós sabemos aqui que o barra dev é SDA1, que está montado no barra, do tipo SXT4, está com as opções de cota, cota de descorta de usuário, muito bem, então, cota está funcionando. Agora nós vamos configurar o cota cheque, na raiz, ou seja, nós temos que informar qual é o sistema que a gente quer funcionando, o sistema de cota, então vamos lá, cota cheque, qual é o sistema de arquivo que a gente quer monitorar, cota cheque menos UGM na raiz. Pronto, já informamos isso daí. Agora, a gente já pode utilizar o set quota para definir as cotas de usuário. Vamos reiniciar o serviço do quota1, se você tiver via terminal, via ambiente gráfico, você pode vir aqui, ambiente gráfico, clicar no serviço, iniciar, pronto, já está funcionando. Bom, muito bem, então, agora que o quota já está funcionando, o serviço do quota1 já está funcionando, não está mais reclamando aqui, serviço de quota, certinho. vamos configurar, definir quota para os usuários. Deixa eu ver quais são os usuários, vou criar um usuário aqui, usead, menos m, barra, menos s, pinfalse, menos g, www.data, teste quota. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pronto. Criei o usuário, agora eu vou setar quota para esse usuário. sete quota, como é que é o nome do usuário? Teste quota. Então, sete quota menos o usuário teste quota, vou definir quais são os limites aqui. Vou fazer um, para a gente poder testar, vou fazer um limite baixo aqui de 150 megabytes no soft, 180 megabytes no hardware. no hard, tá? Limite soft, limite hard. E agora, inode zero, ou seja, sem limite de controle de arquivo, soft e hard, onde? No sistema de arquivo que está montado no barro. Pronto, já foi aplicado, tá? Vamos ver aqui como é que está o nosso sistema de quota. Hap, quota, menos s, raiz. Ele está mostrando aqui quais, como é que está o uso de quota. Então, o nosso usuário teste quota, está usando 20kbytes, e tem um limite de 150 soft e um limite hard de 180. Vamos fazer agora um teste prático. Então, eu tenho alguns arquivos aqui, em downloads, limite 150, né? O limite, isso, o soft, 150. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco arquivos, seis arquivos de 30 megabytes. Então, eu vou subir cinco arquivos e depois vou tentar subir esse sexto arquivo aqui, de 30 megabytes, que vai extrapolar os 180 megabytes e vou tentar subir um arquivo de 15 megabytes depois para a gente testar. Vamos fazer isso aqui via FileZilla. Para quem não tem um servidor servidor de FTP configurado, tem um vídeo aí no canal sobre servidor de FTP, javasoftware.cloudns.asia. Username, teste, cota, senha, um, dois, três. Pronto. O usuário já tem aqui o seu home, seu public HTML. Vamos, é... testar aqui, javasoftware.asia, barra, tio, teste, cota. Beleza. Agora, vamos fazer o upload. Opa, muitas telas aqui. Já estou até perdido aqui. Vamos fazer o upload. FileZilla. Vamos em Downloads. Um arquivo de 30 megabytes. Subiu. Dois arquivos. Subiu. Subiu. Três arquivos. Subiu. 90, 120 megabytes. Vamos ver como é que está o uso do disco. Do disco. Os arquivos estão aqui, já estão disponíveis. 30 megabytes cada um. Vamos testar aqui. RAP4. Olha só. Usado pelo usuário teste cota. 121 megabytes. Vamos colocar mais um arquivo aqui. De 30 megabytes. E load. Muito bem. Olha só. Agora, o usuário está usando 151 megabytes. Os arquivos têm 30 megabytes cada um, mas aí o usuário já tem também ali um diretório que vai também usar alguns kilobytes. Ele está calculando tudo. 151 megabytes. Esse usuário está utilizando. Então, ele já ultrapassou o limite soft. O limite hard dele é 180 megabytes. Ou seja, ele vai poder ficar com mais de 150 megabytes até 180, vai poder ficar nesse intervalo, durante sete dias. Depois de sete dias, se ele tentar subir mais algum arquivo, ele não vai conseguir. Digamos que ele está usando 160 megabytes. Ele vai ficar com esse espaço, vai poder trabalhar com isso, durante sete dias. Depois de sete dias, se ele tentar subir 1 kilobyte, não vai conseguir subir, porque ele já estourou o limite soft. Vou subir mais um arquivo agora de 15 megabytes. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem aqui. Ela tem um arquivo de 15 megabytes. Upload. Olha lá. 166 megabytes. Ele tem ainda seis dias de carência. Esse tempo de carência está definido aqui, que o bloc grace time é de sete dias. Isso é definido por você. Tem configurações para fazer aí. Olha lá a manpage do cota. Tem várias configurações lá para você fazer. Se você quiser uma configuração mais específica. Vamos agora, então, tentar subir o último arquivo de 30 megabytes. Deixa eu ver os arquivos que já estão lá. Tem vários arquivos aí. Deixa eu ver qual arquivo que não subiu aqui. 2W, 3W, 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 esse aqui, itiquê. Não, itiquê está lá. Esse arquivo aqui. NFK. Vamos tentar subir esse arquivo e ver como é que ele vai se comportar. NNFK. Upload. Pronto. Já não conseguiu fazer... Já não conseguiu subir o arquivo. Já vai... Já vai dar erro. Vai tentar fazer o upload. Vai ficar reclamando. Olha só. Um arquivo não pôde ser transferido. Aqui embaixo a mensagenzinha do nosso cliente de FTP. Vamos listar aqui. Acho que esse último arquivo ali, ele era de 30 megabytes, mas só subiu 15 megabytes, porque estourou o limite do cota. Então, ele não vai conseguir subir mais nada agora de arquivo no servidor. Vamos voltar aqui e ver como é que está o relatório de uso de cota de disco. Olha lá. Subiu. 180 megabytes. Está usando 180 megabytes. Ele não consegue subir mais nenhum arquivo. Então, é isso. O objetivo hoje é só fazer o controle de cota de disco para você poder ter seu servidor de hospedagem, com um pouco mais de controle para os usuários não abusarem do seu servidor.